Olá, eu sou Adriano Campagnani, estou aqui hoje para passar uma dica para você. Nós vamos falar um pouquinho de uma técnica muito utilizada pelos baixistas, que é o slap, que é uma técnica percussiva e que se originou nos anos 60, 70, e o pessoal, por muitos anos, associou o slap à tônica e oitava. Vou passar uma dica para vocês agora, para a gente expandir um pouco essa técnica do slap, uma forma de tocar que vai te permitir tocar fraseados em cima dessa técnica, utilizando essa técnica percussiva. Então, a mão direita vai se resumir a apenas três dedos, o polegar, o dedo indicador e o terceiro. Então, nós vamos chamar de polegar 1 e 2. Dessa forma, você vai tocar, primeiro, demonstrando em uma nota só. Sempre 1, 2, 3. 1, 2, 3. Você vai começar exercitando com o exercício das 24 combinações da mão esquerda. Você vai chamar a sua mão esquerda de dedos 1, 2, 3 e 4. Então, você vai pegar a sequência numérica 1, 2, 3, 4 e completar as 24 combinações. Depois, 1, 2, 4, 3. 2, 1, 3, 4 e assim por diante. Então, para começar, você vai colocar um metrônomo e vai tocar. Uma dica importante. O abafamento correto. Você, com a mão direita, abafa as notas acima da que está sendo tocada. E com a mão esquerda, você abafa as notas abaixo das que estão sendo tocadas. Por exemplo, se eu vou tocar uma nota Mi na corda Lá, eu estou abafando a corda Si e a corda Mi com a mão direita e abafando a corda Ré e a Sol com a mão esquerda. Então, sai a nota que você está desejando que soe. Uma outra forma de você praticar, se você estiver com dificuldade em fazer o exercício das 24 combinações, é você pegar uma escala, ou maior ou menor, e contar quatro notas em cada grau da escala. Então, por exemplo, Dó maior. Uma coisa importante de você observar é, como na mão direita são três, um, dois, três, e você está tocando quatro notas, cada hora a acentuação vai cair num ponto diferente. Então, por exemplo, Você vai praticar na escala maior, na escala menor, na escala menor melódica, na escala menor harmônica, enfim, em todas as escalas. E uma dica que eu dou sempre para as pessoas é, nunca estude em um tom apenas, estude sempre nos 12 tons, seguindo o ciclo das quartas. Espero que vocês tenham aproveitado. Vou dar uma pequena demonstração de como que você pode aplicar essa técnica fazendo um fraseado. Fique ligado nas próximas dicas da Michael, e se você também quiser aproveitar e aprofundar os seus estudos, pode acessar o site do nosso curso, www.acqc.com.br Um grande abraço e até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri